Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal de rotina de encomenda. No vídeo anterior, vocês viram que eu tava aqui colando, né, esse monte de caixa, ó, tem um tanto ali, tem outro tanto ali, outro tanto aqui. E eu vou começar a finalizar agora esses pedidos. Eu separei aqui, ó, todos os laços que eu vou precisar pra finalizar, porque são muitas, muitas caixas. Vou colocar vocês aqui no tripé pra acompanhar aqui comigo. Então, bora lá! Tchau! 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 da noite, até que não está tão tarde assim, mas a gente tá mega exaltos. E a gente conseguiu finalizar as encomendas por aqui. Falta só finalizar uma do TikTok, mas é porque a impressora tá imprimindo ainda, então tô imprimindo, cortando, a gente já tá fazendo, né? Enquanto isso, eu já vou mostrar o restante das coisas pra vocês. A gente já vai começar a embalar. Pra mandar logo cedo amanhã com os meus pais, que eles vão ir pro centro, aí eu já levo junto, a gente não precisa descer amanhã. Dá oi pro pessoal. Olha, tem alguém de óculos também agora pra me acompanhar. Agora não sou eu sozinha, então se acostume. Agora sim, vou mostrar a produção pra vocês. Vamos lá, pessoal. Olha, a encomenda do TikTok, a cliente pediu oito caixas surpresa, oito caixas pirâmide, olha só que linda. Já fazia assim, ó, muito tempo que esse kit não saía por aqui. Eu nem lembro quando foi a última vez que eu fiz ele. Isso se eu já tiver feito. Só tinha a amostra. O que? Acho que no Natal do ano representa. O Eliseu fala que ele saiu no Natal de 2021. Então, vocês imaginam, né, o tanto de tempo que essa arte tava parada. Mas, enfim, ele vendeu agora, olha, oito caixas pirâmides. E aí, a cliente pediu também oito caixas maletinha. Coisinha fofa. O Eliseu tá terminando aqui de colar. E aí, aqui, ó, temos 36 escalopes do tema bosque. Bosque encantado. Menina. Aqui eu fiz os escalopes do TikTok pra mandar de brinde. Aí, aqui, temos uma encomenda de 24 escalopes do mundo Bita. Não sei se eu tinha falado a quantidade correta. Ali são 36, aqui são 24. Isso. E aí, vindo para cá, temos uma encomenda de 30 peças da Barbie. A Barbie 2.0 tradicional que vocês já estão cansados de ver por aqui. E se preparem, porque tem mais uns quatro dele pra sair. Aí, ó, tem a pirâmide e as caixas sem laço. Esse ali é de 30 peças. Então, vão seis unidades de cada modelinho. Esse kit tá vendendo muito ultimamente, graças a Deus. E aí, gente, aqui estão os nossos campeões de venda. O motivo do nosso cansaço. Olha só. Aqui, temos um kit do Rei Leão pro Anthony completar o primeiro aninho. Esse kit, ele é um kit bem grande de 70 peças. Então, vão 14 unidades de cada modelinho. Então, tem 14 mil. aqui estão as maletinhas. Aqui estão as quadradas com alça. Aqui estão as lanchinhas. E aqui, em outra bandeja, temos as pirâmides. São 70 peças no total, 14 unidades de cada modelo. E aí, gente, não para por aí, não. Temos outro kit. enorme. Esse daqui, ele é do 365 Sorrisos do Gabriel. Ele também é um kit bem grande. Ele é um kit de 80 peças. Então, vão 16 unidades de cada modelinho. Olha. Aqui estão as pirâmides. Aqui estão as milk. É porque a gente é acostumado a fazer o kit de 16. olha. Olha as milk. As lanchinhas. Quadrada com alça. E aqui estão as maletinhas. E aí, é isso. E aí, temos o kit adiantado do Carros, que está impresso. Tem outro de Fundo do Mar. É... Fazendinha Menina. E tem esse da Tinkerbell, que eu estou esperando a cliente aprovar. E aí, gente, pode parecer que, tipo assim, a gente finalizou um, dois, três, quatro, cinco pedidos. Seis com o TikTok. Até que deu bastante, seis pedidos. Mas, tipo assim, pode parecer pouco em relação às nossas outras demandas, né, desses dias. Mas, a gente, tipo assim, estava tão acostumado a fazer kits menores, tipo, estava saindo um mês atrás, mais ou menos, estava saindo tantos kits de 16 peças, que, por exemplo, esses dois kits grandes de hoje, eles são equivalentes a mais ou menos dez kits de 16 peças. Então, tipo assim, iríamos ter dez envios e dessa vez a gente tem só dois, né, tipo, vamos supor. Mas, é... Deu um trabalhinho fazer essas duas encomendas, porque elas são bem grandes, então, haja força no braço para cortar esse monte de caixa na corte e vinco, mas eu tive a ajuda da minha mãe dobrando as caixas, meu pai ajudou a colar, o Eliseu tem me ajudado aqui o tempo inteiro também, então, deu tudo certo, foram dois pedidos, assim, um dos maiores pedidos, né, que a gente teve aqui, e... É isso, vou começar agora a embalar esses pedidos, depois eu mostro as caixas para vocês, aonde que vai cada uma, e é isso. E amanhã temos muita coisa para fazer ainda, então, amanhã a gente vai seguir nossa rotina de novo. Você cabe na câmera, olha, fala alguma coisa, alguma coisa, o que você queria falar? Nada. Ai, o que você queria falar? Hum? Nada. Prontinho, gente, agora o que eu vou fazer, olha a largatixa ali, pendurada, obra do Alessio, a gente terminou de embalar todos os pedidos, né, aí, deixa eu ver, ó, essa daqui, ela é da minha cidade mesmo, do TikTok, aí essa pequenininha vai para São Paulo, essa para o Rio, essa para o Rio de Janeiro também, essa também para o Rio, e essa de baixo para São Paulo, ou seja, todos os nossos envios foram para Rio e São Paulo. E é isso, agora a gente vai lá descansar e amanhã continuamos na produção. Bom, meus amores, esse vídeo já ficou bem grandinho, então vou estar encerrando ele por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like, se você ainda não foi inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário aqui para a gente que nos ajuda muito, né, que seja um emoji e já vou iniciar um outro vídeo, continuando aqui, na verdade, iniciando uma outra remessa, né, daquele monte de coisa que está impresso, então não percam o próximo vídeo. Um beijo, meus amores, e até o próximo vídeo!